Mariazinha 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 Vou fazer pra nóis morar, uma casinha muito branquinha, cheia de flor, de maracujá. E na varanda ponho uma rede, pra nóis dois se imbalancear. Mariazinha, meu pingo d'água, que pera é gente com seu olhar. Meu coração é bem pequeno, mas pra você ainda tem lugar. Mariazinha, meu pingo d'água, que pera é gente com seu olhar. Meu coração é bem pequeno, mas pra você ainda tem lugar. Música